A feira hippie começou a funcionar às seis horas dessa sexta-feira. Durante toda a manhã, o movimento foi tímido. Pra falar a verdade pra você, o movimento tá péssimo. Hoje eu não vim de nada até agora. Segundo os feirantes, pouca gente soube da mudança de data e horário. E o movimento que já não anda lá essas coisas piorou. Samila veio de querência no Mato Grosso. Não sabia que a 44 vai fechar no sábado e domingo. E teve sorte em encontrar a feira hippie aberta. Nós imaginamos que seria todo final de semana, né? Só que no momento que a gente tava saindo de lá e a gente teve a informação que seria só até hoje, né? Então a gente tá na correria agora pra agilizar. Por causa da baixa procura dos clientes, nessa sexta-feira, alguns feirantes ameaçam não desmontar as bancas e atender no sábado desrespeitando o decreto. O plano e a fé em Deus é não desmontar. Trabalhar amanhã até as 14. Porque um dia só a gente não consegue vender em um dia só, entendeu? Teria que ser de dois a três dias. A liberação da feira hippie apenas um dia da semana não agradou muito. O presidente da associação dos feirantes aqui da feira hippie disse que vai apresentar uma nova proposta à prefeitura de Goiânia, pedindo uma espécie de compensação depois do fim do decreto. Uma proposta onde vai tentar recuperar essas perdas que nós vamos sofrer esses dois finais de semana, que é esse decreto às sextas-feiras. O que seria nós trabalharmos depois que o decreto for finalizado, que tudo for flexibilizado, a partir de sexta-feira, às 13 horas, às 13 de domingo. O pedido dos feirantes para mudar o decreto e permitir o funcionamento das feiras especiais foi feito à Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa e atendido pela prefeitura na quinta-feira, desde que as regras sanitárias continuem sendo seguidas, como o uso de máscara, álcool, distanciamento e proibição de consumo de bebida e comida no lugar. Ao todo, seis feiras, que antes estavam proibidas aos finais de semana, foram liberadas. Na sexta, podem funcionar a Feira das Rosas, das 4 horas da tarde às 10 da noite, a Feira das Nuvens, no mesmo horário, Feira da Lua, com montagem a partir das 5 horas da tarde e funcionamento das 6 às 11 da noite e a Feira Ripe, com montagem a partir da meia-noite de sexta, funcionando a partir das 6 horas da manhã às 8 da noite. Na quinta-feira, está liberada a Feira do Sol, das 4 da tarde às 10 da noite e na terça, a Feira do Setor Universitário, das 4 horas da tarde às 10 da noite. Outro segmento que também diz estar sendo prejudicado com o fechamento do comércio não essencial aos finais de semana, é o de bares e restaurantes. Mas o prefeito Rogério Cruz diz que não haverá alteração para esses estabelecimentos até o final do decreto. Eles continuam podendo trabalhar em formato drive-thru e com entregas. Desde quinta-feira, um projeto de lei também foi aprovado na Câmara dos Vereadores, considerando as academias essenciais, o que gerou a expectativa de serem liberadas aos finais de semana. Mas o prefeito afirma que não haverá mudança. É importante lembrar que mesmo sendo essencial, ela terá os seus limites dentro do decreto. Mas tornando essencial, após a sanção da lei, se tiver tudo ok com a justificativa, dentro da lei, acompanhando o nosso ritmo de trabalho, a apresentação dos nossos decretos, ela deverá reconhecer que ela seguirá os decretos, seguirá todo o protocolo, mesmo sendo essencial. Se terá que ser 30% da capacidade, é 30%. Se for 50%, é 50%. Mas com todo o protocolo. É importante lembrar isso.